Glória a Jesus, Deus é maravilhoso, né irmão? Nossa dificuldade, mesmo se nós merecer, está sempre presente nas nossas vidas, né? Nos livrando de todo mal, de toda peste, porque Deus é bom. Nós é que somos ruins, né? Deus seja louvado, louvamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces, se me assento ou me levanto. Conheces meus pensamentos, quer deitando ou quer andando. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, tu me encergaste em volta, tuas mãos em repousão. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me amas. Senhor.